Com a chegada do Poco C65, muitos podem ficar em dúvida se existe muita diferença entre ele e o Redmi 13C. Nesse vídeo eu vou trazer para você as principais diferenças e características dos dois e vou deixar os links na descrição caso tenha interesse em adquirir um deles. Eu quero aqui começar falando do design, porque, convenhamos, né? Eu sei que vai gerar muita dúvida exatamente pelo design que tem o Poco C65 e tem o Redmi 13C. Porque se a gente olha bem, eles são em estrutura praticamente a mesma coisa. A traseira é igual até onde está acoplado as câmeras da mesma maneira. Na parte de cima há uma lente de câmera, na segunda lente tem duas câmeras ali acopladas. O que mais muda entre o Poco C65 e o Redmi 13C quando o assunto é o design é que o Poco vem com essa logo da Poco na parte da traseira e o Redmi 13C se limita nesta área onde está as câmeras sem ter a presença do logo da Poco. Já quando falamos de tela, a mesma coisa acontece. Porque a tela do Redmi 13C é uma tela enorme. É uma tela de 6.74 polegadas, uma das maiores que você vai conseguir encontrar nessa faixa de preço. Só que agora você também vai conseguir encontrar outro celular que tem o mesmo tamanho de tela. Porque o Poco C65 também vem com uma tela de 6.74 polegadas. E o tipo de tela dos dois é igual. É uma tela IPS LCD com resolução HD+, com uma taxa de atualização de 90 Hz. Isso você não vai perder em um modelo ou outro. E em jogos, fica tranquilo também. Não importa qual você escolha, você vai ter o mesmo desempenho. Nós temos nos dois celulares o processador Helio G85, que faz um trabalho legal nessa faixa de preço. Você vai conseguir jogar os principais jogos do momento sem muitos problemas. É claro que, levando em consideração que os dois modelos são os celulares básicos. Você consegue encontrar aqui no Brasil, até mesmo pelos links que eu deixei na descrição, versões com 128 GB de armazenamento e outras versões com 256 GB. Só que o Redmi 13C tem versões com 4 GB de RAM e 8 GB de RAM. Enquanto o Poco C65, você vai encontrar já com versões, mesmo com 128 GB de armazenamento, com 6 GB de RAM ou 8 GB de RAM na versão de 256 GB. Aí você precisa escolher qual é o melhor para você. Claro que eu sempre recomendaria você pegar mais a versão com 256 GB, que assim acaba a dor de cabeça de ficar com pouco espaço dentro do aparelho. O que é bom também é que os dois acabaram de ser lançados, então está bem atualizadinho e terá novas atualizações para o futuro. Pensando em comprar um aparelho para 2, 3 anos, os dois, vai ser uma boa opção. Pensando nesse ponto de atualização, ele já vem com a MIUI 14 de fábrica e o Android 13 e terá novas atualizações para o Android 14 e o Android 15, então fica de boa com relação a isso. Já falando sobre bateria, aquele tamanho normal, aquele tamanho que todo mundo já está acostumado a ter nos aparelhos, 5.000 mAh carregando a 18 watts de potência. Nenhum dos dois vem com NFC, pelo menos as versões aqui do Brasil. O Poco C65 não vem mesmo, então se você quiser ter um aparelho com NFC, fica ligado aqui no canal que eu estou sempre trazendo novos conteúdos, entre eles celulares custo-benefício que vem com NFC. E aqui no canal já tem alguns deles, é só você dar uma conferida. Já em relação ao Bluetooth, me chama a atenção positiva para os dois modelos, porque eles vêm com a tecnologia mais recente, que é o Bluetooth 5.3. O Galaxy S23 Ultra tem essa mesma tecnologia, então você já sabe, você vai ter uma boa conexão Bluetooth com estes dois aparelhos. Agora voltando a falar sobre a câmera, chegamos a falar um pouquinho em relação ao design, mas vamos falar realmente das lentes delas. E por incrível que pareça, é tudo a mesma coisa. Os dois vêm com uma lente de 50 megapixels, com o mesmo tipo de sensor, uma outra lente de câmera, que é a lente de câmera macro, agora vem só um detalhezinho a favor do Poco 65 em um ponto, que tem uma outra lente, que no Redmi 3C, ela é de 0.8 megapixel. E já no caso do Poco C65, que essa lente é para o modo retrato, então o modo retrato no Poco C65 terá uma qualidade superior ao Redmi 3C. Os dois, eles gravam em até Full HD, seja na câmera traseira ou na câmera frontal. Só que na câmera frontal, o Redmi 3C, ele acaba sendo uma indicação melhor, porque ele vem com 8 megapixels na sua câmera frontal, enquanto o Poco C65 vem com uma lente de 5 megapixels. Eu sempre informo para você que megapixel não é tudo, mas nesse caso faz mais diferença, porque 8 megapixels vai deixar a foto com menos granulação, com uma qualidade um pouquinho superior sim a uma câmera de 5 megapixels. Se fosse para dizer entre a traseira e a câmera frontal, já que a traseira do Poco C65 tem essa questão do modo retrato, eu, se fosse a minha opinião, optaria pela câmera frontal do Redmi 3C. Ah, e que é legal de se falar também, principalmente pelo Redmi 3C, viu? Que nós temos o seu botão de impressão digital, fica exatamente no botão Power, um aparelho que está mais atualizado com o que é comum no mercado, mesmo que ele seja um aparelho mais em conta. E são essas as principais diferenças, e poderíamos resumir que não existe praticamente nenhuma. Vai mudar um pouquinho ele na câmera, sim, que é o único ponto principal, e quase nada de um design, já que o Poco C65 vem com essa logo da Poco, e o Redmi 3C não tem dessa mesma maneira. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!